Voltamos com o JMV Notícias, um programa da JMV TV, canal de comunicações do Jornal do Médio Vale. Vem chuva por aí, a previsão está indicando. É previsão, pode não acontecer. Amanhã, terça-feira, temperatura máxima 34 graus, mínima 19. Amanhã, sol com aumento de nuvens de manhã. E a previsão indica para amanhã, pancadas de chuva à tarde e à noite de terça-feira. Para quarta-feira, chuvoso durante o dia e à noite. Máxima de quarta-feira, 25 graus, mínima 19 graus. Para quinta-feira, nublado com abertura de sol à tarde. Pode acontecer pela manhã, ocorrência de nebulosidade e chuvisco. Temperatura máxima, quinta-feira, 21 graus, mínima 13 graus. Na cidade de Indaial, um assaltante, aliás, dois penetraram numa residência no bairro dos Estados. Um deles fugiu ferido com tiro no braço e o outro foi morto pelo dono da casa. Veja os detalhes. Assalto numa residência na cidade de Indaial terminou com a morte de um dos assaltantes. O inquérito foi aberto hoje como roubo à residência e o dono da casa não deverá responder por homicídio, já que o caso se enquadra em legítima defesa. Por volta das 11h30 da manhã de domingo, dois homens armados renderam a família de cinco pessoas, três homens e duas mulheres, na residência onde moravam, no bairro dos Estados. Segundo a polícia civil, as vítimas não reagiram, enquanto os bandidos pegavam dinheiro e joias. Porém, a confusão aconteceu quando o dono da casa, de 44 anos, resolveu contar aos bandidos que tinha armas. O dono da casa, que possui duas armas registradas, resolveu por precaução contar aos assaltantes sobre os revólveres. No momento em que mostrava a eles um revólver 22 em uma gaveta da sala, Leandro Borges, um dos assaltantes, disparou acidentalmente contra o parceiro, atingindo-o no braço. Neste momento, houve luta corporal. O dono da casa foi atingido na perna e o filho, de 18 anos, foi buscar a outra arma. O filho disparou contra os assaltantes, acertou a Leandro Borges, que caiu no chão e morreu. O outro bandido fugiu, levando o revólver calibre 22. Este está ferido no braço. Como agir em caso de assalto? Em caso de assalto, nunca reaja, mesmo que tenha posse de alguma arma e saiba como usá-la. Procure manter a calma e cooperar com os assaltantes. Caso seja ordenado que realize alguma tarefa, como pegar algo ou ir para algum local, tente dizer que está fazendo em voz alta. Não agite, não grite e não faça movimento brusco. Procure se controlar nas piores situações. Os assaltantes valem-se do fator surpresa para atacar as vítimas. Observe características dos criminosos que possam auxiliar a identificação pela polícia. Roupa e sotaque, traços físicos e marcantes. E adote medidas para evitar assaltos. Uma boa notícia para o setor da polícia civil na cidade de Timbó. Timbó, nesta semana, deve assumir e passar a atuar, junto com o delegado Gilberto Azevedo, da Delegacia de Polícia da Comarca, uma delegada. Ela procede da cidade de Lages e passará a atuar como delegada de Comarca, na cidade de Timbó. Nas contas apresentadas à justiça eleitoral, o senador eleito Luiz Henrique da Silveira foi o que mais arrecadou e gastou na campanha eleitoral em Santa Catarina. Mais de 3 milhões de reais. Quem está comemorando hoje, segunda-feira, 21 anos de atividades é a APAI de Pomerode. Nos próximos dias 9, 10 e 11, terça, quarta e quinta-feira, a UniaSelv promove um encontro de comunicação. Estudantes e profissionais da área se encontram, nesta semana, para discutir os rumos da comunicação. Se você é caminhoneiro, preste atenção, a ponte de acesso a Gaspar, a partir da BR-470, está interditada para veículos pesados. Já a balsa, que faz a travessia do rio Itajaia Sul, em Ilhota, também está interditada para veículos pesados. Se você sai aqui de Indaial, de Timbó, de Ibirama, vem do Oeste, quer atingir Gaspar ou Ilhota, você é obrigado a continuar pela BR-470 até a BR-101 e depois acessar pela rodovia Jorge Lacerda, Ilhota e Gaspar. Falamos muito e seguidamente nas mortes que acontecem nas rodovias em Santa Catarina. Mas nós tivemos uma informação da Secretaria de Segurança que o número de mortes violentas no Estado, mortes a tiros, a facadas, em assaltos, em alguns finais de semana, superam as mortes registradas nas rodovias. Neste final de semana, voltando às rodovias, foram nada menos do que 15 mortos em estradas federais e estaduais. Acompanhe. Em todo o Estado de Santa Catarina foram registradas 15 mortes em acidentes de trânsito durante o final de semana. O motorista Rony Ramos, 37 anos, e o condutor do Fox, Marcelo Klitsch, morreram na hora. O acidente foi registrado na rodovia Guilherme Enzen, entre Blumenau e Vila Itoupava. Já na BR-470, quatro perderam a vida entre sexta-feira e domingo. A colisão entre um Aldi e um Fiorino, em rodeio, causou a morte de Salonara da Cruz Andrade, 19 anos, passageira do Fiorino. O motorista sofreu lesões graves. O acidente foi às 5h30 de domingo. Em Indaial, Vilmar Barbosa de Souza, 49 anos, que dirigia um páleo, morreu ao colidir com um caminhão por volta das duas horas de sábado. E na sexta-feira, Sérgio Ricardo Basile morreu no quilômetro 20, da 470, em Ilhota. O acidente envolveu três veículos e outras duas pessoas ficaram feridas. Em cidades, em Ituporanga, por exemplo, um motociclista de 31 anos, que não teve nome divulgado, perdeu o controle do veículo e morreu na hora, na localidade de Estrada Rio do Norte. Em Navegantes, a ciclista Jayce L. Couto, 23 anos, morreu por volta das 14h30 de domingo, ao ser atingida por um gol na rua Armandio Gonzaga, no bairro Porto das Balsas. Este é o JMV Notícias, um programa da JMV TV. Depois do intervalo, você tem a entrevista com o deputado eleito Aldo Schneider, do PMDB. E logo depois, tudo sobre o esporte, com André Pilo Mago Schreder.